Ela tá entrando no podcast. Calma. E aí tem essa e tem essa do mundo, né, que eu viajei o mundo inteiro e fiz. Aqui eu tirei um Lzinho de Luísa, eu tinha. Luísa Sonza? Aham, na época eu tinha. E você não tampou? E aqui eu tenho a Maria em Caveira Mexicana. Caraca! Mas você não sabe? Mentira! Mentira! Ninguém sabe o texto. Mostra a tatuagem, então, amigo. Faz assim pra câmera. Caraca! É a Maria. E esse aqui é o seguinte, é porque eu queria tatuar uma caveira mexicana e uma mulher, e eu tava pesquisando a mulher, e eu queria uma mulher muito bonita, né? Eu acho a Maria muito bonita e pássima. Ela é linda. Mas isso foi depois que você já tava com ela? Já, claro. Ah, tá, enfim. Não, porque às vezes você achou no Google e falou muito de novo. Não, eu tatuei ela e procurei depois. Às vezes você achou no Insta bonita e tatuou. Achei no Insta e já joguei na minha pele. E você tamparia o L? Ali, ou essa da Maria? Esse aqui eu acho que eu faria um aviãozinho, assim. Não, L. Porque também já parece um avião, e aí tem o mundo e compõe e tudo mais. Essa daqui não, porque essa eu acho bonita. Eu acho ela muito bonita. Você deu uma volta no mundo real? Todos já? Passou em todos os lugares do mundo? Todos não, mas nos continentes quase. Eu acho que só não fui, não... Não, fui. É. Só falta mesmo. Eu tô afim de ir no Ártico agora, que é lá no Polo mesmo. Caraca. E quando você viaja, você viaja sozinho ou você... Não, eu não fico sozinho nunca. Nunca. Sempre tem umas cinco, seis pessoas que vêm em todo o tempo. E aí, você não fica... Amigo, porque assim, quando eu viajo com muita pessoa, eu fico muito grilada, eu me preocupo com todo mundo. Você é o tipo de pessoa que se preocupa com todo mundo, você se preocupa com você e o resto, cada um se preocupa por si só. Não, cada qual... Na verdade, a minha galera já aprende diariamente a viver por si só, porque ninguém vai ter pai pra estar cuidando todo o tempo. Aí, eu acho que eu sou mãe de todo mundo. Pois, sai fora dessa aí que você já ia se arrombar todo dia. Eu vou fazer terapia, relaxa. Até o... Quando passar cinco anos, você fala assim, é verdade, lá no podcast eu devia já ter parado com aquele negócio de andar me preocupado com os outros, porque todo mundo, cada pessoa é uma pessoa, pô. Cada um pensa de um jeito. Sim. Aí, não tem como você prever, adivinhar e nada. Todo mundo é de uma hora de espiroga e dói, e aí você tá responsável por essa pessoa nesse momento, tem que deixar a pessoa a par das coisas, que aí ela já toma um limite, já toma um rumo e já fica na dela. Porque senão é difícil, né? Qual foi o lugar que você foi que você mais amou? Nossa, difícil, viu? Porque eu vejo coisa boa em tudo, em todo lugar. Todo lugar é uma coisa, né? Uma cultura diferente? O quê? Então, eu fico maravilhado. Onde eu vou, fico com o olho desse também. Mas você falou no seu show de um lugar que o trânsito é muito apertoado. Aí tem vaca. Na Índia? Da Índia, né? Da Índia. Aí ele falou... Nossa, na Índia foi muito legal. Ele falou assim, do nada o povo tá lá, a vaca. Que? Como assim? É, não, porque a vaca é sagrada lá, né? Sim. Aí aparece uma vaca, o pessoal, tipo... Não, não é que aparece e tem assim, mas é frequentemente você cruza, assim, às vezes tá abrindo uma porta de uma casa, tá descendo uma vaca ali dentro da casa. Mentira. O trânsito, por causa que a vaca tá passando a rua. A vaca toda enfeitadinha, assim, a pessoa abrindo a porta e descendo a vaca. Aí você, às vezes, acha interessante, né? Porque é interessante, né? E não tem que fazer nada com a vaca? Você vem experimentar a vaca ou você tem só passa? Não, não, não. Mas eles têm esse respeito, assim, né? É, receita, cultura. E aí, nos hotéis também, tipo assim, não tem hambúrguer. Tá ligado? Quando tem, você fica até meio assim de pedir, porque você tá meio que pedindo pra comer um pedacinho daquele negócio que é sagrado pra eles. Na um pouquinho, quero mastigar isso aí. Vocês adoram aqui. Tchau, Maraca, é real. Você até para mesmo, realmente.